Hamster é muito fofo e fácil de desenhar. Vamos lá! A gente vai começar fazendo dois parênteses, um virado pro outro. Embaixo a gente vai fazer dois luzinhos bem compridinhos pra fazer as patinhas e vamos ligar a cabeça fazendo um arquinho, ligando um parênteses no outro. Pra as orelhas a gente vai fazer dois triângulos arredondados cortados ao meio e depois a gente já vai pra parte do corpinho. Terminei o pezinho, agora a gente vai pro rostinho dele, fiz um triângulo de risquinhos mesmo, não muito certo. E já fui pra parte do olhinho, do nariz e fiz uma boca bem sorridente. E na hora de fazer os pelinhos da bochechinha, lembra sempre de encostar no papel e tirar assim, desse jeito, em formatinho de pêndulo. Depois de fazer os bigodinhos, a gente vai pra parte da pintura, que você pode pintar o hamster da cor que você quiser. Eu gosto muito de pintar o topo da cabeça, dessa vez eu quis pintar de cinza. Fiz a orelhinha, os detalhezinhos da mão de rosa e depois eu fiz as bochechas bem vermelhinhas. E o hamster ficou assim. Comenta um ratinho pra saber que você chegou até aqui.